Bom dia, seu Rodrigo. O que é que você tá falando aí, seu Rodrigo? É o que é que você tá falando aí, seu Rodrigo? Quem é o meu? Ele. O gatinho. É. Gatinho. E aí, Chaguinha, o que é que tu diz? Agora uns pontinhos da mulher. E agora é hora do café? É, vamos tomar café, né, Chaguinha? Vamos sim. Então, Rodrigo, vamos tomar um cafezinho, né? Você quer aparecer no cafezinho? Eu quero. Pronto. Jojo, Jojo vai aparecer aqui no vídeo. Olha só, gente. Que delícia. É um cafezinho do interior. Não, acho que já tá um cafezinho. Olha só, Pai, Pai. Sopa, mamão, ovo frito, queijo. Queijo. Uma delícia. Ó, giriú. Ah, sim, Chaguinha. Ah, você chama abóbora? É, abóbora. O que você acha? É, abóbora. É, abóbora. É, abóbora. O que você acha? É, abóbora. É, abóbora. O modificador é um carvalho, viu? É, exatamente. Abacate. Abacate. Laranja. Laranja. E agora eu vou botar para ser o seu amigo, não, para ele conseguir. É o gatinho. Ah, não, é miau. É o miau. Ah, o miau. Não esqueça da equipe. Miau. Eu espero que cuide com o seu miau. Miau. Você vai encontrar um miau assim? Na China. Na China, mas os aí já vêm assim, não. É. Aí vai levar para lá. Xã! A equipe de produção aí, ó. Sem a equipe não tem essa fatura aqui, não. É verdade. Sem aquela equipe ali, vamos registrar aqui. Aqui é a produção, né? A produção é para cá. A produção é a tia Nena, a tia Lina. É de frente, bom dia. De frente, de lado. Por aqui é onde começa a produção. Mais uma aqui, ó. Mais uma para a produção, exatamente. É. São responsáveis pelos cafés deliciosos, né? É, pelo café... Exatamente. Obrigado, viu? É, quer ficar perto da mamãe? Ah, se pode... Ah, fique à vontade. Olha aí, gente. Mais um, hein? Não vou ter que falar. Rapaz. É, eu sou capaz de comer, viu? Olha aqui. Rodrigo. É, é. Ele falou que é o miau. Agora são elas. Agora são elas. É também. O café é pouquinho, não. É, o café é pouquinho. Ah, pois. É pão com queijo. É só comer comer. É. Dica, ela é tão rico de comer. Não come, não. Como não? Oh, ah, pois. Tem que comer, senão o miauzinho... Ajeite mais uma coisa para o miauzinho. É, eu fico também danado. É muito que tem o babadozinho dele, que tem o outro semelhão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é igual uma criança, não, não. Não, 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 não. É. Esqueceu do babadozinho. É. Aí, viu, conseguiu botar a mamãe tudo. Mas ele é assim mesmo. Pronto, é igual o pão com queijo e o café, né? O café, pão. Olha aí, pão. Mas, mas, na realidade, a comida da gente é muito simples. A gente come pouco e simples, né? É o que a gente gosta, né? Eu vou ligar a doura ou aquele feijão do Chico que a gente comeu aqui. Só para lá aquele feijão. Aquele com azeite, né? Aquele com azeite. Aquele com azeite. Ah, pois. Ele é bom demais. Tu gostas? Eu vou trazer feijão verde quando eu vim, é sábado, para a gente fazer. Lá de Natal. Não, não, não trago. Eu vou trazer os peixes, eu congelo e trago. A gente faz aquele... A panelada bem grande. A panelada bem grande, é. Um tacho, um tachozão grande, ó. Um tacho, um tachozão grande, ó. Não é com dois F. Fico frio. É, é. Exatamente. Pois é, a hora do café é porque... Eu achei que aqui o cuscuz, eu achei que ainda ia assar, né? Mas já está pronto. Você não achou que ainda ia para o fogo, né? É. É porque em Natal é assim. Pois é. Um cuscuz aqui bem diferente. Aposto para ver se você gosta. É gostoso, eu já comi. Já comeu? Já, os meninos lá do Pernambuco, quando a gente trabalhava no trecho, eles faziam assim. É. E ela, ela está em pó, ela não fazia bem, viu? Só faz, só faz molhar a massa. Não, molha a massa aqui e ele fica assim bem crocante. É, ela é gostoso. Ela botou aqui quente com alho aqui dentro. Isso. Muito bom mesmo. Agora, Cheguinho, vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café porque... A tábua de... A tábua de... A tábua de 6 milímetros de litro. Ah, é a tábua. Ela é resistente, isso aí, né? Super resistente. Você pode jogar bem, isso vai dar melhor. Certo. Pois é, eu também vou tomar café agora. Daqui a pouco a gente volta aqui para finalizar mais um vídeo aqui para o canal do nosso amigo Rodrigo Ferragens. É, rapaz. Lá de Rio Grande do Norte, de Natal, que tá aqui nas terras piauienses. É o miau. Você tá tomando um cafezinho? O miau, você vai adotar o miau por aqui, viu? Pelo menos. Vamos chamar você de miau lá em Natal também. É. Porque o pessoal não vai saber qual é a origem do miau. Do miau. Tem que contar. É, você vai... Você não vai fazer como um rapaz, né? Sair miando como um gato. É, fez o trato com a menina e disse... O pai delega muito bravo, né? Aí disse, mas como é que eu chego lá? Aí ela disse, não, você chega miando como um gato. Aí ele foi, chegou bem pertinho da cerca, você ficou assim, miando como um gato. Miando como um gato. Aí o rei disse assim, o pai da menina disse, para aí que eu sei. Chegou lá, pegou um rei, deu uma sala nele. Você não foi, disse, foi, miando como... Não, seu pai foi, foi me bater. Pergunta para ela, por que é a história do miau? Por que é a história do miau? É, vamos logo revelar o segredo aqui. Ah, não lembra? Não lembra, não? Faz tempo, agora eu não sou mais miau, não. Isso. Antigamente, quando eu me levantei cedo, aí... Aí ela me deu café. Você tem que tomar café, meu miau? Ah, sim. Agora, quando eu falo... A gente tem que tomar café de miau, aí tem um gato velho lá em cima da loja. A gente tem que tomar aquele gato velho, que eu tô demais. Mas de primeira vez, meu miau. É o pior. Pois é isso aí, meus amigos. Muito bom aqui a interação, a alegria. É bacana demais, viu? Pronto, meus amigos. Todo mundo tomou café. Ah, não. Aqui ainda tem alguém tomando café com sopa. Vou começar agora. Ah, sim. É uns finalizando e outros iniciando. Não, isso é café. Isso é sopa com cuscuz. É sopa com cuscuz. É um café. Se você não tomou o café da manhã, que é a base, então você não fez o seu alicerce. Já ganhei um pouco por acontado. Não, mas assim, eu acho que o certo é igual ele tá fazendo. O café da manhã reforçado. Porque você passou a noite inteira. A noite é um dia. Então você passou a noite inteira dormindo e aí você acorda. Tem que ter logo um negócio reforçado. Com certeza. É a primeira refeição do dia é o café. Do almoço, o café da manhã que você tomou reforçado, ele dá suporte até a hora de você comer novamente. É verdade. Aqui. Muito bem. Então, bom. O Rodrigo já tomou café também. Já tomei café. Já tomei. Num pé e no outro já para... É, agora nós vamos descarregar o carro, né? O dia continua carregado. Isso. Eu não sei se é o meu ou é o seu para ficar descarregado. É melhor descarregar o meu que tá cheio. As mangueiras. As mangueiras. As aranhas. É, mangueira, aranha, barata, gatinho. Tem um monte de coisa lá. O seu tem mais material na parte de baixo. É mais ferro. Isso. Então, eu acho que o seu é de 60 mil. Deve ser de 60 mil. Isso. Esse lá vai para frente. E aí? O café tava bom? Nossa, bom. E o mamão? É, o mamão. Eu não tinha comido... Fazia muitos anos que eu comia o mamão. Mostra aqui o mamão, pessoal. Olha o mamão. O mamão daqui é diferenciado. O sabor dele é outro. Olha o mamão, pessoal. Eu nunca tinha comido o mamão. Eu tinha esse mamão. Quando eu era menino, meu pai plantava. Isso. E agora mudou o sabor do mamão. Mas esse aqui é o natural. Eu faço que nem o César. Agora me lembrasse mesmo. Visse do mamão, assim. É gostoso. É bonita, mas é saboroso. É doce. É. Interessante. Eu não posso ver um peixe pangando nem na televisão, nem em qualquer vídeo que eu já me lembro do César. É lembro do César. Ah, pois. Olha, pessoal. Hoje vamos tentar dar uma pescada, ver se eu posso pegar mesmo o pangaço. Aí eu assistindo o vídeo, cadê esse pangaço? Aí depois... Agora mesmo aqui, olha. Vê se. Jogar isso aqui. Pegar se não fosse. Agora esse pangaço tá mesmo difícil. Aí eu... Que pangaço, moço? Alô, César. Um abraço, né, ô? Um abraço, César. Sábado ele tá aqui. Sábado, gente. A gente tá aguardando aqui o nosso amigo. Aí tá o... Rafael, filho da roça, né? Que você falou que vai vir. Alô, Rafael, rapaz. Um abraço. Cuida, viu? Cuida. Tia Lui. Estamos aguardando por aqui pra... É. A senhora cuida, né? É. É isso mesmo. Tá com outro menino lá aqui. O Gil do Pescador. Gil do Pescador. Isso, vai vir a galera. Vai vir uma boa aí, vai tomar boa. Com certeza. Meus amigos, e aqui foi mais um vídeo pro canal do nosso amigo Rodrigo Ferraz. Eita, se eu posso finalizar aqui o vídeo? Vou. Agradecer a todos os nossos amigos que acompanham a gente aqui nesse café da manhã. Um café farto maravilhoso. Só agradecer o nosso Pai Celestial por a mesa farta. Por essa amizade, essa interação familiar. Que o nosso amigo Rodrigo já disse que já é familiar, né, Renan? Disse não. Você já é nossa família. Pessoal, o carro já sabe vir sozinho, viu? Seu Rodrigo, ó gente, tem uma coisa muito importante. Seu Rodrigo não se perde mais aqui, vindo aqui pra cá, viu? Não, o carro já sabe. É. Ele tem uma marca registrada de se perder, mas agora não se perde mais. Não se perde mais, não. É. Quando eu vou errar o caminho, o carro diz, não, tá errado. Tá errado, é. Volta. E é isso aí, pessoal. Jojo quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço pros nossos amigos aqui, os que estão assistindo nesse momento. Mandar assim, vou mandar um abraço carinhoso pra todos os meus inscritos, né? Todos os nossos inscritos, né? E todo mundo, né? E outra vez, mandar um abraço carinhoso pro meu amigo Ceará, que mora na Flórida, que tá nos Estados Unidos, em Março. Tem aquela menina, Lélia, que é maravilhosa, Lélia, Irene, são muitos, pessoal. Ele conhece a Irene também, né? É. O nome de Irene e São Pedro. Mas pessoal, mas fica todos abraçados por todos nós, que a gente não tem como falar o nome de todos, mas a gente sempre um abraço carinhoso por todos nós. É, o compositor também, né? Chico... Não é? Novaes, mas onde? Milton. Tem Milton, Milton. Milton Novaes, né? É, é isso mesmo. Esse aqui é, é o Newton Novaes, né? Ele sempre comenta, faz os comentários. São muitos, são muitos, são muitos. São muitos. Um abraço carinhoso pra todos. Pra todos vocês. Fica com Deus. Um abraço, quero mandar um abraço aqui, também, pra minha querida Paraíba, o Estado da Paraíba, muita gente que assiste a gente. Eu vou lembrar alguns estados aqui, vou falar, pra aproveitar a caramba. Então, no Estado da Paraíba, tem muita gente que assiste, nós temos também no Ceará muita gente que assiste, um abraço carinhoso pra vocês. Nós temos aqui no Piauí, o nosso pessoal adotaram, muitos projetos aqui no Estado do Piauí. Um abraço carinhoso pra todo o Estado do Piauí. Tem pra passar o Lagos de Rocha, né? Com você, com você, né? É, no Estado da Paraíba. É, é, nós temos aqui no Maranhão, um abraço pra... Cristian. Cristian, que nós temos lá no Instante, pra eles, já, também. Eita. Amazônia, o Acre, a gente do Acre, Tocantins, Belo Horizonte. Isso, Bahia. Bahia. Sergipe, Alagoas. Tá lembrando aí que eu vou abrir um abraço carinhoso pra todos vocês aí, que assistem a gente, a gente faz palhação aí pelo mundo inteiro, né? Com certeza, no mundo inteiro, que tem pessoas que assistem os vídeos, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, e todo o canto que estão assistindo a gente. É, então, um abraço carinhoso pra todos. Nosso querido Espírito Santo, a terra dos Capixaba, um abraço carinhoso pra vocês. Rio de Janeiro, São Paulo, um abraço carinhoso pra vocês todos. E acho que tem tanto estado aí pra falar, mas eu não tô lembrando agora, no momento. Se sinta todos abraçados pelo canal Rodrigo Ferragem, junto com Chico Museu, Chaguinha, Pescador, Chico Coeb, Cid Cesar, Rafael, que agora tá fazendo o quarto do nosso grupo, né, Rafael? Rafael, filho da roça. Filho da roça, exatamente. Cuida, cuida, cuida. Pois é, pessoal. Então, Chaguinha vai encerrar esse vídeo agora. É, encerrar aqui, agradecendo a todos, deixar aqui o convite, né? Você que tá assistindo o vídeo aqui no momento, que ainda não é inscrito aqui no canal, né, do nosso amigo Rodrigo Ferragem, a gente faz aqui o convite, né, a você a se inscrever. Seja mais uma tá aqui com a gente, né, fazendo parte aqui da família Ferragens. E a gente agradece de coração. A gente recebe aqui de braços abertos. Seja mais uma tá com a gente. E dizer que daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu, galera. E o mestre, né? O mestre. Chico Museu. Chico Museu. É, é isso aí. O mestre. Com certeza. É o que comanda todos nós, né? Nós somos, na realidade, todos filhos dele, né? É verdade. Patriarca do YouTube. Um abraço carinhoso, Chico. Valeu, galera. E até o próximo. Tchau.